Bom, galera, Sekiro é meu jogo favorito, isso não é nenhum segredo pra quem acompanha as lives, e bom, como sendo meu jogo favorito eu pensei, pô, vou zerar sem me curar, e como todo mundo sabe, Sekiro também é um jogo muito difícil. E só um adendo aí, rapaziada, aqui nessa run não vai ter aquelas coisinhas de usar bug, matar bozinho com bug, ficar tacando poeirinha pra pegar monge no stealth, ficar tacando burimbinha pra ficar stunando e pozinho, não, aqui é um x1 franco, tá me entendendo? Um pra um na porradaria bruta, sem essas frescuritias, beleza? Então, eu me propus a fazer esse desafio, e enquanto eu estou gravando isso, ainda não terminei o desafio, tá, eu estou no terceiro dia de desafio, e vou contar pra vocês como foi essa minha jornada, então, já deixa o like, se inscreve aí no canal, que cara, deu muito trabalho fazer isso, e eu nem sei quanto trabalho mais vai dar pra fazer isso, então, se inscreve aí. Bom, de padrão, aquele início, fazemos um stealthzinho, vamos lá, salvamos o Lord Kuro, e já começamos lá a nossa jornada, e lembrando, como eu não posso me curar, eu peguei a cabaça curativa, não equipei ela, e fiquei com essa vidinha aí no início do jogo, do jogo, do jogo, uuuuh! E aí, eu já cheguei no primeiro boss ali, já tomei um hit na cara, morri, eu falei, puta merda, esse desafio vai ser foda, mas consegui voltar e matar ele de segunda, beleza? Tem um contador de mortes aí, vamos ver quantas mortes eu termino esse jogo, beleza? E aí, fui lá, suviei pro Lord Kuroi, morri pro Genditir, onde eu perco meu braço, essa morte não conta, né, porque, né? Aí, fomos direto para o nosso templo e começar realmente a nossa jornada. Beleza, começamos a nossa jornada aqui, e aí, qual que é a minha estratégia? Já tinha traçado meio que uma estratégia por cima, tá? A minha estratégia era primeiro chegar, ruxar no Jioba Oniwa, né, que é o general do cavalo lá, o primeiro grande boss do jogo, e pegar uma dele pra fortalecer o meu ataque, antes de voltar no passado, pra enfrentar a Senhora Borboleta. E nesse meio tempo também, óbvio, pegar o máximo de cotas de orações possíveis, pra que eu pudesse upar a minha barra de vida e postura. Então, a estratégia, realmente, é focar muito na barra de vida e postura, porque, óbvio, eu não posso me curar. Então, eu vou me arriscar mais, vou tentar mais matar os bosses, os mini bosses, mesmo sendo difícil, pra pegar o máximo de cotas de orações possíveis, tá? Isso vai reverter no final do jogo, porque os bosses do final do jogo, como eu quero enfrentar todos, até o próprio demônio do rancor, o pai coruja, e, né, o Isshin, eu preciso de muita vida e muita barra de postura, e, óbvio, muitas skills que vão dar dano em postura, vão recuperar minha postura. E, detalhe, eu não vou usar aquela skill de poder recuperar vida, tá? Que é aquela que você mata o inimigo e você recupera a vida. Então, essa é a minha estratégia pro início de game. Então, eu fui lá, matei o primeiro general. Beleza, aí, início, eu fui lá, falei com a vovó, a vovó, a vovó, a vovó, peguei o sino pra depois voltar no passado. É, cheguei lá, matei aquele exército, dei uma rapada no exército, e descansei na fogueira próximo do ogro, porque acabou o meu primeiro dia de gameplay por conta do... Aconteceu um imprevisto, eu tive que sair. Então, já vamos direto pro nosso segundo dia de gameplay, pra me contar como foi esse segundo dia que foi bem difícil. Beleza, então, rapaz, e começando o nosso aqui segundo dia. Cara, esse dia foi um pouco mais difícil, eu comecei a ver o quão difícil esse desafio ia começar a ser. Então, eu fui direto pro ogro, tomei uma cacetada, depois voltei, matei ele, peguei aquela cota de oração maneira, já dei aquela avançadinha na área, e lá tem mais um mini-boss, né, mais um samuraisão, onde eu morri duas vezes pra ele, é uma arinha chata, porque tem bastante inimigo, mas o resultado não podia ser diferente. Descemos o sarrafo nele. Beleza, depois de matar ele, avançamos, passamos pela área do cobrão lá, e minha ideia era direto pro Jovo Oniwa pegar a lembrança dele pra já aumentar meu ataque, e aí sim voltar no passado pra cacetar a Lady Butterfly e pegar a alma dela pra ainda ficar mais forte, pra progredir na área, beleza? Então, já dei aquela avançada e encaramos o nosso primeiro grande-boss. Nasce, nasce. Nasce, 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 nasce. Belezinha, depois de matar o nosso primeiro chefe, eu fui lá falar com o Shin pra gente liberar esse livro que lhe dá, né, das artes marciais, que é o melhor livro disparado de Sekiro, tá? Então, eu fui lá, já peguei a missão, ainda não dava pra mim matar os ratos porque faltava machado, então voltamos para o passado já direto pra pegar aquele machadão de cria e avançar bastante na área. Cara, eu aproveitei bastante essa área pra farmar, porque quanto mais skill, melhor, sabe? Porque eu sabia que essa run ia durar, então eu precisava de muitas skills e muito XP, principalmente pra quando eu pegasse o livro do Shin, beleza? Então, seguimos, pegamos a ferramenta pra estética, fui lá, instalei e partimos pro nosso primeiro desafio do lugar, que é o carinha da lança lá, né? É o grande lanceiro lá, né, mano? O cara que fica, que me atormentou muito no início desse jogo do cara. Depois de matar ele, conseguimos nossas quatro primeiros cotas de orações, então bora lá aumentar nossa barra de vida e barra de postura, beleza? Depois peguei e limpei toda a área pra dar aquela acumulada da hora no XP, dei aquela farmada de itens interessantes. E bom, vamos pro nosso próximo grande desafio. Grande não, mas o nosso próximo desafio, que seria o Jozon Bebum. E cara, por incrível que pareça, eu passei dele de primeira. E nem eu acreditei, pra falar a verdade, porque esse cara eu sempre pelo menos morria uma vez pra ele. E foi até que surpreendente, cara, eu me saí muito bem contra ele. E bom, fazendo isso, vamos lá descansar na nossa próxima fogueira, porque aí sim vem o grande desafio dessa área. E rapaziada, depois de matar o Bebum, cara, sem dizer bom dia, sem ir pegar as artes do Ixin pra ficar mais forte, sem fazer nada, eu fui direto pra Lady Butterfly, cara. E pra surpresa minha e de todo mundo, se liga do que aconteceu. Lembrando que os bosses principais eu vou deixar uns takes mais longos das lutas, beleza? Porque são 14 bosses ou 15 que eu vou enfrentar, então, já sabe. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Beleza! Prima! E beleza, depois dessa surra que eu dei na Lady Butterfly, voltamos pro tempo de lapidado. E eu melhorei o meu contra-ataque Mikiri e esqueci de usar a lembrança da borboleta pra aumentar o meu ataque, mas não tem problema nenhum quanto a isso, né? É... Dei foco pro contra-ataque Mikiri porque, cara, é o melhor contra-ataque do jogo e já já vamos estar indo pro melhor livro de habilidades do jogo. Mas antes eu voltei lá na propriedade Hirata pra enfrentar os dois caras de lança, porque eles dropam umas bags com 1k de ouro, né? E são caras relativamente fáceis de matar, né? E justamente já eu pei o contra-ataque Mikiri pra dar um dano maior de postura neles. É... Um eu matei no contra-ataque mesmo, outro eu peguei no stealth. E beleza! Depois disso, voltamos lá pro castelo de Ashna pra matar os ratos, né? E consegui concluir a quest do Tengu barra Isshin, cara. Eu até quase passei mal ali, quase morri pros ratos ali. Mas deu tudo certo. Matando eles, a gente volta lá no Tengu pra conseguir o livro, cara, das skills de Ashna, que com certeza é o melhor livro de todo o Sekiro, cara. Acho que, cara, esse desafio não seria possível sem as skills desse livro aí. E, bom, nem perdi tempo, né? Já comecei o pano livro ali pra liberar a carpa ascendente. Que, basicamente, cara, aumenta o dano na postura quando eu repilo um ataque perfeitamente, né? Sem defender ele. Quando eu repili realmente um ataque, dá muito dano na postura do cara. E, consequentemente, vai liberar a skill que, quando eu dar um golpe finalizador em alguém, a minha barra de postura enche de novo. O que, cara, essas skills do jogo é muito sinistra, cara. Elas são muito boas e, basicamente, elas que vão me ajudar nesse desafio. Porque, Perry é Sekiro, né? Bom, depois disso, vamos direto pro touro. Cara, o touro não tem segredo. É ficar no rabinho dele, batendo, batendo, girando, batendo, batendo, girando, batendo, batendo, girando. Bate, bate, gira mais um pouco. E aí vai uma menção rosa pro meu amigo João, que passou mal nesse touro. E ficou puto quando eu mostrei pra ele como é que vê... Pra ele ver como é que mata esse touro de uma forma muito fácil. Mas, é claro, cara, tudo é questão de experiência nos jogos da FromSoftware, né? E, bom, matando esse touro, liberamos 100% o castelo de Ashina. Beleza, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no castelo de Ashina foi lá comprar a cota de oração do Major. Porque, né? Cota de oração sem precisar matar a boss nós gosta. E eu tinha uma meta de chegar no Genichiro com o terceiro colar de oração, cara. E como eu fiz isso? Cara, basicamente, no castelo de Ashina tem muito mini boss. Então, dá sim pra gente conseguir o terceiro colar de oração antes de chegar no Genichiro. O que ia dar mais vida e mais barra de postura pra gente. Dar mais margem pra conseguir errar e contra-atacar os golpes dele. Sem que a gente seja muito afetado, beleza? Sem que a gente sofra muito. Então, beleza, peguei, fiz meu segundo colar de oração e bora pro primeiro mini boss da área. E o primeiro mini boss que eu fui foi lá naquela área onde a gente resgata o Lord Kuro no início do game. Lá vai ter um cara de lança. Então, fui pra lá tirar aquele X1 maroto contra ele pra pegar nossa primeira cota de oração. Que raiva que me deu esse maluco aqui agora. E nessa mesma área onde a gente mata esse lanceiro. Tem o chifre do Diogo, o New One, né? Que é aquele primeiro grande boss que a gente mata no jogo. Que a gente consegue alma. Vai lá, pega ele. Porque é uma das armas que eu mais vou utilizar nesse jogo. Vai ser a ferramenta, a lança. E também na mesma área já vai ter o nosso segundo mini boss. Onde a gente vai conseguir a segunda cota de oração. Que é um Shinobi. O primeiro Shinobi que a gente encontra no jogo caso a gente explore. 27 RRB. E beleza Já matando esse miniboss Já vamos pro próximo ali da área Ele não dá cota de oração Mas eu resolvi matar a maioria Cara, acho que eu matei 98% dos miniboss Eu deixei passar um ou dois O último eu deixei passar por querer mesmo Não ia me oferecer mais nada em troca Mas vamos pra esse amaldiçoadão aí, né Cara, e não tem segredo, velho A luta contra ele Basicamente você vai usar os seus confetas divinos Pra dar um dano maior nele, né E toda vez que ele teletransportar Você só corre em linha reta Até ele errar aquele kamehamehazão roxo dele lá Caceta ele na porrada depois E só toma cuidado pra não tomar terror, cara Aí a luta foi bem apertada Quase que eu morri, tá Detalhe que eu consegui upar Aquela skill, né Do livro de Ash, né Então os ataques que eu estava repelindo Tava dando bem mais dano na postura do inimigo E bom, não tem segredo, né Matamos esse cara, já bora pro próximo 27 Hearthspeeds 27 Hearthspeeds Beleza, depois disso fui lá Dei uma instalada nas minhas ferramentas Pra estéticas, né Pra dar aquele grau lá E principalmente dei uma upadinha ali no machado Na lança e tal Porque eu uso bastante a lança, beleza É a minha ferramenta pra estética favorita Eu já tava muito, muito forte Aí fui, matei esses cara aí Que fica com uma arma atirando Chato pra cacete Na shuriken mesmo E já matei mais um mini-chefe Esse aí não tem nem segredo, né gente Eu nem vou mostrar a luta contra ele Porque, pelo amor de Deus Esse aí é muito de boa de matar E bom, fiz a escalada lá até o Gnichiro Morri uma vez Aí voltei já Saí farmando todo mundo que dava lá, cara E já fui pro mini-boss, né Que fica antes do Gnichiro Porque ele ia dar a quarta, quarta de oração Pra mim fazer o terceiro colar de oração E nesse desafio Como eu não posso me curar Barra de vida e postura É muito importante pra mim, cara Porque é basicamente a quantidade de erros que eu vou ter Então, consegui a terceiro colar de oração Mais vida, mais postura E agora sim Bora pro Gnichiro Achou errado, otário Agora sim A luta de verdade 27 Hearts Beats 27 Hearts Trimé 28 Hearts Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí